Vamos ver agora Vamos ver Vamos ver agora E hoje pessoal, olha o que chegou para a gente A placa do YouTube E vou abrir a placa no final do vídeo Aqui nesse lugar Resolvi trazer para o lugar que a gente sempre grava Para vocês verem com a gente E tem mais a ver com o que o nosso conteúdo oferece Então deixa ela aqui E hoje pessoal Vim aqui fazer o Em Busca de Peixes Ornamentais Com esse aquário aqui, novinho A gente mandou fazer Peguei a água ali mesmo Por isso que a água está assim, amarelada Mas eu acredito que vai dar para botar uns peixinhos legais aqui Então pessoal Quero já pedir para você Que gosta desse tipo de conteúdo Gosta de natureza, gosta de peixe Gosta de lugares assim, selvagens Que você desça Se inscreva no canal Deixe o like Compartilhe com seus amigos E vamos para o vídeo Galera Vamos perder tempo não Porque eu acho que vai chover hoje Então Adilson Vamos ver o que a gente pega Vou colocar isso aqui embaixo Olha galera Vou botar o aquário aqui O aquário novo que a gente pegou Vamos ver O que a gente pega aqui galera Vamos ver Ah mas peguei Adilson Olha aqui Galera Peguei Olha aqui Que bacana Esse lago aqui tem muito plati Mas também tem aqui Ramirese Tem gupe selvagem aí Tem gupe selvagem também Tem gupe selvagem aqui Pegamos Olha aí galera Pegamos Bastante Plati Olha aqui que lindo E gupe selvagem Vamos colocar no aquário ali E aguarde até o final aí Para você ver depois no aquário Esses peixes aqui melhor Olha só Soltei Olha ali Foi legal hein Mesmo com essa água Mais amarelada Ficou show Ali Sujei galera Um detalhe Para quem gosta de pescar Peixes ornamentais Se você sujar a água Se você sujar a água Fizer barulho É até melhor Que eles vêm tudo Para comer Aonde está revirada Porque você Revira o seu solo Peguei um monte Tenho certeza Que valendo Aí galera Olha aí Que monte Olha só Vamos fazer para cá Eita Já está lotado De peixe Pegamos o que aqui galera Pegamos uma Isso é o gupe selvagem Que a gente pegou Isso aqui É uma espécie nova Essa aqui Olha só galera Isso aqui é uma copérnia Olha que linda É um peixe mais compridinho Está vendo Ele tem uns detalhes Cor de abóbora Que talvez a câmera Está pegando aí Mais aqui Mais copérnia aqui Olha Tudo copérnia Que bacana Tem mais aqui Pegamos um monte Copérnia dessa vez Vamos soltar aqui Vamos encher Esse vai ser O Em Busca dos Peixes Ornamentais Vou usar esse aquarinho Aqui para fazer O Em Busca dos Peixes Ornamentais Porque Ele está melhor Para a gente visualizar Hoje nós viemos aqui Hoje nós viemos aqui Galera Para buscar Os peixes ornamentais Que tem nesse lago Olha isso Pegando Todos Não vai ficar para fora Vamos tentar mais Agora encheu Agora encheu Agora deu uma redada boa Aí galera Vem cá ver Não pegou até agora Um Ramirez Não peguei ainda Peguei um gupe lindo Olha isso Show Show né Dá para ver bastante A escama dele É Vamos pegar aqui Mais Nossa Peguei muito sabe o que E vou para o selvagem Só que não são os coloridos não Olha só esse Ele é prata E atrás Tem as nadadeiras vermelhas Olha que lindo Então galera Vou mostrar para vocês aqui Os peixes que nós pegamos E você fica mais um pouco Para você ver a nossa placa Olha que bacana Olha que bacana O aquário natural A gente colocou aqui Tem Grupo selvagem Esses que estão em cima Embaixo Nós temos alguns Platis E temos a Copérnia Olha que bacana Olha desse lado aqui Olha aqui Que top Muito bonito né Muito peixe Muito peixe bacana Olha que show Bacana demais né Então galera Olha só os peixes Muito bonito né Vamos soltar aqui Não se esquece de assistir o final Para vocês verem a gente abrindo a placa Olha aqui Então galera Vou soltar aqui Fica aí no canal Para você ver a nossa abertura Da placa de 100 mil inscritos Olha aqui Vou soltar tudo Olha esse aqui Olha aqui Esse vermelhão aqui Bonito né Bonito pra caramba Aí Galera Olha aí Cara Nesse pouco tempo Pegamos muito E olha a quantidade de cocô de peixe Que tem aqui Aqui Se não Estão comendo bastante Estão comendo muito Aí Soltou tudo Soltou Agora galera Vamos lá ver a placa Beleza Vamos lá Galera E agora Olha só o que nós vamos mostrar A nossa placa Chegou A placa do canal Vamos abrir aqui Adilson Olha isso Que bacana Pessoal A placa vem Com O logo do Youtube Vem a questão Postal Como foi mandado Os impostos Que foram pagos E Vamos ver agora Olha Deus Maneiro Vem um cartãozinho Ó Põe aqui o pessoal Verde Bem escrito Parabéns por atingir um marco No número de inscritos Temos a honra De compartilhar E reconhecer A sua conquista E desejamos Que sua experiência Seja excepcional Este prêmio Foi inspecionado E embalado Com todo cuidado Por Rick Olha que bacana Esse cartãozinho aqui Vem com essa proteção E Olha isso Bem escrito assim Youtube Você acaba de realizar Um feito Que poucos criadores De conteúdo Do Youtube Já conseguiram A incrível marca De 100 mil inscritos No seu canal Sabemos que Os números No Youtube Costumam crescer Bastante Mas esperamos Que você não Perca a noção Da realidade Por trás Desse marco De 6 dígitos Cada uma Dessas pessoas Inscritas Em seu canal Gostou do trabalho Que você realizou Você as inspirou Desafiou Ou divertiu Você alcançou Esse marco Com trabalho duro Perseverança E provavelmente Um senso de humor Saudável Essa conquista Será sua Para sempre Gostaríamos De demonstrar Nosso reconhecimento Pelo seu trabalho Com este prêmio Prata para criadores Um pequeno símbolo Da nossa consideração E do nosso respeito Sabemos que você Não cria conteúdo Esperando receber Algo em troca Você o faz Pela vontade De criar e compartilhar E também Porque encontrou Um público Que se importa Estamos ansiosos Para ver Suas próximas criações A marca De um milhão De inscritos Pode parecer Um pouco distante Mas você está Mais perto Do que imagina Estamos torcendo Por você Parabéns Antenciosamente Susan Google Gisc Cell YouTube Olha que bacana Que show né E aqui está ela Olha que Nossa A minha mão está toda suja Mas vamos ver E essa é bem diferente Essa é modelo novo Olha aí galera Essa é a placa Do YouTube Olha galera Tem a placa Tem um Essa parte Com o espelho Present to Alexandre Cia Brasil For passing 100 mil subscritos YouTube Então galera Quero agradecer A todo mundo Que se inscreveu No canal Que faz parte Do canal E nos possibilitou Ganhar essa placa Essa placa Não é só Nossa Do canal Mas de vocês Também De cada um inscrito De cada um Que está se inscrevendo Ainda nesse canal Para todo mundo Que assiste Compartilha E curte Quero agradecer A todo mundo Dessa grande família Que fizemos Já tivemos Em vários lugares No sudeste No nordeste Esperamos conhecer Outros lugares Do Brasil também Para mostrar Essa fauna Aquática Que nós temos Nosso canal É focado em pesca Pesca de peixes ornamentais Tá bom? Quero agradecer A todo mundo Quem faz parte Do nosso canal Quem ajuda O Adilson Do canal Morizine Lagos e Aquário O Maurício Que grava com a gente O Ismael O Jamerson Que iniciou Aquela série Em busca Dos peixes ornamentais O vídeo já está Com quase um milhão De visualização Um abraço Para ele Um abraço Para o Thiago Do Nordeste Para a Priscila Enfim Todo mundo Que de alguma maneira Contribui para o nosso canal E está com a gente Aqui Crescendo Valeu? E agora Rumo a um milhão Rumo a um milhão Valeu galera Que top Show né? Então galera Você que gosta Do nosso tipo de conteúdo Já sabe Desce Se inscreve no canal Vamos rumo a um milhão Faça parte Dessa nossa grande família De mais de 100 mil inscritos Deixa o like Compartilha com seus amigos E até o próximo vídeo Tchau tchau